E aí pessoal, eu sou o Leo Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te ensinar uma técnica que poucas pessoas conhecem que na verdade ela é invisível para a maioria das pessoas que tentam ganhar dinheiro com base na bolsa de valores. Essa técnica é com base em price action, especificamente falando com base em leitura de candle. Sabia por exemplo que existem alguns sinais de entrada que poucas pessoas conhecem, apenas um grupo seleto de pessoas que são os chamados traders de elite. Nessa aula eu vou te mostrar exatamente como operar com base nisso e como que você faz para ganhar dinheiro com base nesse sinal de entrada. Antes de a gente começar com essa aula, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal do YouTube. Clica no botão aqui embaixo para se inscrever, ou seja, clica também no botão para curtir essa aula, porque cada vez que você curte a aula, o YouTube divulga ela para mais pessoas. Então se tem alguém aí procurando por alguma oportunidade de entrada no mercado, eles vão encontrar essa aula a partir do momento que você curtir. Aproveite também e aqui embaixo na descrição desse vídeo, clica nos dois links que eu vou deixar para você participar das minhas outras redes sociais. Vou deixar aqui embaixo o link do meu grupo fechado e exclusivo no Facebook, que hoje é o maior grupo de traders do Brasil. E eu também vou deixar aqui embaixo o link do meu canal fechado e exclusivo no Telegram, onde eu estou compartilhando outras técnicas, estratégias e insights que eu não compartilho em nenhum outro lugar, somente lá no meu canal fechado no Telegram. Aqui embaixo eu vou deixar o link para esses dois canais e também para as aulas complementares que eu vou estar falando aqui nessa aula. Então olha só, quando você olha para um gráfico, o que a maioria das pessoas procura são coisas muito básicas e simples, como suporte, resistência, rompimento e níveis de força do gráfico, como por exemplo, níveis do Fibonacci. Só que existe uma forma de você operar com base em leitura de candle que pouquíssimas pessoas conhecem, só que é muito lucrativo a partir do momento que você consegue localizar esse tipo de sinal de entrada. É um sinal de entrada que é praticamente invisível e você só consegue localizar ele quando você começa a identificar os níveis de pavio e sombra dos candles. Eu havia gravado há algum tempo atrás uma aula falando sobre a estrutura de um candle, que é importantíssimo que você entenda para que você possa entender essa estratégia que eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada nessa aula. Então o mercado abre aqui, foi a abertura do candle vermelho, ele sobe até aqui, depois ele recua e continua descendo até aqui embaixo. Depois ele desce até aqui embaixo e ele sobe e no final fecha aqui. Então o pavio nada mais é do que simplesmente o espaço aonde o candle também percorreu, porém não fechou. É aquele lastro, aquele rastro na verdade da vela. Então com base nisso você já sabe que o corpo da vela é formado por três pontos principais. O ponto de abertura da vela, o ponto de fechamento da vela e o ponto de pavio, de sombra. E é essa sombra que é extremamente importante que você também saiba estudar e saiba ler para que você possa identificar pontos de entrada invisíveis no gráfico. Deixa eu te mostrar isso de forma mais prática, não diretamente no gráfico. Olha só. Um candle com super pavio de baixa acontece exatamente nesse momento aqui do gráfico. Então aqui nesse momento do gráfico você tem duas coisas muito importantes. O mercado em queda e os últimos dois candles desse mercado, vermelhos no caso, com um grande pavio de baixa. Um pavio abaixo do corpo da vela. Ou seja, esses dois pavios aqui são na verdade candles de força escondidos. Se a gente pegar aqui a gente vai ver que o mercado ele desce e depois ele sobe. E quando ele sobe na verdade é uma força de compra fazendo o preço retornar. E é por isso que é importante que você saiba como que funciona a formação de um candle. Eu havia gravado uma outra aula ensinando exatamente sobre isso que você acabou de ver. Então esse ponto é extremamente importante. Que você saiba que quando o pavio é grande, isso significa que tem um candle de força escondido no meio daquele pavio. Aconteceu aqui, aconteceu em diversos outros pontos onde a formação de candle tem essa demonstração de pavio. Aqui em cima também a gente tem um candle de força vermelho escondido. Aqui em cima a gente tem um candle de força vermelho escondido nesse pavio. E em diversas outras vezes. A gente pega aqui embaixo. Aqui tem um candle de força seguido por um candle real. A gente tem um candle de força invisível escondido. E aqui a gente tem um candle real de força e o mercado sobe. Lá em cima a gente tem um candle de força vermelho escondido. Um candle real e um candle de força verde. Isso aqui é a formação do padrão de candle chamado estrela da noite. Eu também havia gravado um vídeo falando sobre estrela da noite. Vai aparecer um card aqui em cima agora. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Só um trechinho rápido, dá uma olhada como é que funciona a estrela da noite. E a estrela da noite aparece lá em cima no gráfico. Quando o mercado está subindo, lá em cima vai aparecer a estrela da noite. E após ela aparecer, normalmente o mercado tende a começar a cair, tende a reverter. Então você percebe que além de ter a formação da sombra em si, do pavio, a gente também tem a formação de padrões de candle, como é o caso aqui da estrela da noite. A gente tem vários e vários casos onde isso acontece. E normalmente esse tipo de configuração aparece sempre na extremidade do gráfico. Aqui a gente percebe que nós temos um candle verde pequeno, um sinal de força vinho escondido. E esse aqui é um padrão então também do Harami de alta. Aqui eu também havia gravado uma outra aula sobre o Harami de alta. Dá uma olhada nessa aula aqui. Esse é um sinal de entrar que normalmente aparece lá embaixo no gráfico. Ele aparece exatamente como você está vendo agora. Se você ver que o mercado está descendo, quando aparecer o Harami de baixa, normalmente após ele aparecer em pontos específicos do gráfico, o mercado tende a reverter. Então de forma resumida é o seguinte. A vela em si, ela vai te mostrar muita informação que você pode utilizar ao seu favor. A gente pode utilizar o candle de força real, que é a barra Morobuso, a barra grande sendo formada, como a gente também pode utilizar o pavio dessa barra, que são os candles de força escondidos dentro das velas reais. Então se a gente tem uma vela com um corpo pequeno, mas um super pavio, um pavio gigante, a gente sabe que tem um candle de força escondido ali. Então é importante que a gente saiba como utilizar isso ao nosso favor. Essa aula então é muito prática, apenas para te mostrar como que isso funciona. Então olha só, basicamente funciona assim. Quando você tem o corpo da vela em um pavio gigante, isso significa que ali naquele pavio, naquela sombra da vela, tem um sinal de força, um candle de força invisível, escondido. E é aí que se formam os padrões de velas no mercado. Por exemplo, você deve ter ouvido falar do padrão do martelo. O martelo tem um super pavio na parte de baixo do gráfico. O corpo é pequeno, mas o pavio é grande. Por que normalmente após o martelo aparecer o mercado tende a reverter? Porque esse pavio do martelo nada mais é do que um candle de força verde. Pensa comigo, se o martelo for uma vela vermelha ou verde, tanto faz, Se o mercado está descendo e ele vem até lá embaixo, num candle de força vermelho, e ele recua deixando um corpo pequeno e um pavio grande, esse recuo nada mais é do que a ponta compradora fazendo o mercado subir novamente. E aí forma a sombra da vela, o pavio da vela. Essa sombra e esse pavio é um candle de força escondido, que você conseguiria localizar se você estivesse utilizando gráficos menores. Por exemplo, os principais tempos gráficos, como eu já havia te falado em outros vídeos, dá uma olhada aqui. Quando o mercado está aberto e você está lá fazendo as suas operações, o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 15 minutos são os três que você vai estar utilizando. O 15 minutos para te mostrar a direção do ativo, se está subindo ou se está descendo, e pontos principais. E o M5 para você sempre ir em direção e em harmonia com o gráfico de M15. Agora, o gráfico de 4 horas você faz análises quando o mercado estiver fechado. Quando o mercado está fechado, após o horário do pregão, você vai lá no gráfico de 4 horas e marca os principais pontos. Os principais tempos gráficos, então, são os 5 minutos, o 1 minuto, o 15 minutos e o 4 horas. Só que quando você opera com base em tempos gráficos, você vai somente utilizar esses gráficos. Agora, se você opera com base em gráficos de ticks, que não leva em consideração o tempo, mas sim a quantidade de trades, se você não sabe o que é um gráfico de ticks, dá uma olhada nesse vídeo. Digamos que você tenha configurado no seu gráfico que você quer que cada vela seja fechada a cada 528 ticks. Isso significa que a cada 528 trades, uma nova vela vai se fechar. E para que ela se feche, ela pode levar 1 minuto, pode levar 5 minutos, pode levar 30 segundos, dependendo do horário e do volume do ativo que você está operando. Então, o gráfico de ticks, se você utiliza um gráfico de ticks, por exemplo, ele é maior, mais, aparece mais velas do que num gráfico de candles. Dentro de 1 minuto, por exemplo, pode aparecer 10, 15, 20 velas de ticks. Então, a partir desse momento, você consegue entender que quando você vê um pavio gigante na vela, um pavio gigante no candle, isso significa que tem ali dentro um sinal de força nesse mercado. Então, com base nisso, você consegue localizar esses sinais de força que aparecem a partir do momento que você identifica o pavio da vela. Uma coisa extremamente importante que você precisa saber é o seguinte, quanto maior o tempo gráfico, mais forte vai ser essa leitura do pavio. Então, você pode encontrar muita sombra, por exemplo, no gráfico do mini índice, no gráfico de 1 minuto, que não vai representar muita força em si. Agora, se você encontra um pavio gigante no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 15 minutos ou no gráfico de 4 horas, você pode ter certeza que após esse candle fechar, você vai ter uma continuidade a favor do candle escondido que está dentro do pavio da vela. Essa aula é muito prática e muito simples. Aplica isso no seu próximo trade, que eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro apenas aplicando essa técnica.